Fala, fala galera, canal Gêmeos com grandiosas e diferenciadas novidades. Aqui galera, olha só, Tolkien já lançado, CMC, CG, Nex Global e muito mais game irado galera. É isso mesmo, Xertopia, like neste vídeo, se inscrevam no canal Gêmeos, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo, claro, gostei muito do projeto Xertopia, vocês já receberão aqui em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gêmeos em primeira mão. Lembrando que todo o conteúdo aqui no canal é de caráter informativo, não recomendativo, nós estamos aqui para levar para vocês aí informações deste oceano gigantesco de criptoativos, mas não fazemos aqui recomendações de comprovendo, ok? Olha só, é um GameFi centro educacional, combina elementos de jogos Web 2 e Web 3, tá? NPCs orientados aí por uma inteligência artificial, alimentados pela API do chat GPT, tá? Que melhoram a imersão, olha só, tem campo de batalha aí da geração, minijogos competitivos com apostas e recompensas no jogo, acessibilidade e desenvolvimento, tem o modelo free-to-player, tá? Em smartphone, em beta fechado, a equipe de desenvolvimento é composta aí por mais de 20 especialistas de diversas formações, fluxo de receita, tem compras nos jogos de skin, armas, melhorias, vendas de NFTs, falando em NFT, deixa eu descer aqui um pouquinho o site, vamos ver, ó, tem o Play Now aqui, tá? Disponível aí pra vocês fazerem o download, tá, galera? É isso mesmo, tanto no Google Play quanto no Apple Store, tá? Já já eu mostro pra vocês, olha só, pra vocês verem aí a questão dos NFTs, vendas de NFTs, né, para ativos digitais exclusivos, tem como colocar recompensas aí em vários pools, parceiros aí top demais, tá? E também tem na Max, né, um dos locais aí de compra deste incrível projeto que tá sendo muito comentado. Então, olha só, o download tá aqui pra vocês verem, ó, na Apple Store e também aqui onde eu estou na tela, né, na Play Store, tá? E ela está também, além da Max, na Kickswap. Eu deixei aqui o link, deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês, da Max, olha só que top, pessoal, tá aqui dentro, tá? Neste momento aí, listadíssima na Max Global. Eu vou lá, rapidamente, eu quero colocar aqui pra vocês, dentro aqui, deixa eu achar aqui o ponto certinho, galera, do white paper, aqui, white paper do projeto, que é o famoso papel branco, né? Eu quero deixar aí, porque eu quero mostrar pra vocês alguns videozinhos, tá? Vou colocar três vídeos em sequência pra vocês assistirem aí, ó. Vamos lá, vídeo na tela pra vocês verem aí com o som e tudo mais. Bora! Tudo bem, gente. 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 Show de bola, pessoal Game diferenciado aí Um dos projetos mais comentados, tá? Nas redes sociais no momento E tá aqui, né? No White Paper Todas as ilustrações aqui Todos os objetivos do projeto Trata-se, como vocês viram aí, né? De um game de RPG De mundo aberto, inovador Que combina perfeitamente aí Com elementos tradicionais, né? De jogos web 2 Com os recursos inovadores do reino web 3, tá? Esse jogo se destaca pela sua dedicação A criação de um ambiente seguro É, inclusive, abordando, né? Os desafios da comunidade Olha só que bacana, pessoal É muito top Eu já fiz um resumão pra vocês, tá? Do White Paper Falando aqui do chat EBT Da API Das NPCs, tá? Pessoal, top demais Aqui tá falando do fluxo de receita Olha que legal, tá? Que eu também já dei uma pincelada Conclusão pra vocês Tem os NFTs aqui, ó Pra vocês verem, né? NFTs e ganhos, tá? Olha só Personagem Opala NFT Personagens Esmeralda Personagens Rubi Personagens Diamante Olha que top, pessoal É um projetaço muito legal Muito diferenciado, né? Que conta aí com o seu token, né? Olha só Ele aqui dentro do CoinMarketCap Como eu já mostrei pra vocês ali, né? Tem também dentro da CoinGecko Olha só que bacana Listadíssimo Tem o Twitter deles também, tá? Que tá dando o que falar Olha só que top aí, pessoal Eles falando, né? E tá dentro da topíssima aí Max, né? A Max Global Diferenciada aí E o token já está lá dentro E a novidade, tá, galera? Pra quem gosta de novidade Como eu sempre falo pra vocês O Canal Gênios está antecipando As informações pra vocês aí Como eu sempre falo, né? E olha só que top Diferenciado Tem uma estrutura muito top A equipe, né? Como eu mencionei aqui pra vocês Tem uma ampla experiência Tanto no mercado cripto Quanto no mercado tecnológico E também no mercado administrativo Vocês estão vendo aqui, ó Apple Store Google Play, né? Disponível ali Pra download Olha que top, pessoal É muito bacana, tá? Os gráficos, né? São altamente definidos Olha só Jogabilidade incrível, né? Uma estrutura diferenciada E ainda trata-se, né? Agora eu vou usar as minhas palavras aqui De um utility token diferenciado, né? Onde você faz uso desse utility Dentro ali, né? Como estrutura de um game Então é muito legal Olha só, pessoal As imagens são fenomenais São diferenciadas, né? Por isso que tá sendo um dos projetos Mais comentados nas redes sociais E, ó Se vocês chegaram até aqui neste vídeo E não se inscreveram no canal Gênios Se inscrevam no canal Gênios Já ativem o sininho de notificações Junto ao seu celular Assim, no nosso próximo conteúdo, né? Eu vou voltar aí Xetopia Vocês já receberão, tá? Uma notificação em vosso celular Pra acompanhar tudo em primeira mão, ó Lembrando que tem uma comunidade Bem top aqui do Telegram, tá? Eu peguei o link deles Coloquei na descrição Vocês podem entrar aqui gratuitamente Pra vocês acompanharem aí Todas as informações Vocês podem olhar ao lado, né? O canal Gênios tá presente aí Em muitos grupos no Telegram, né? O Telegram do canal Gênios não para, tá? Nós estamos aqui antenadíssimos aí Ligadíssimos, né? Neste oceano imenso de criptoativos Pra levar as informações Que consideramos de altíssima relevância A todos vocês Como eu disse Não fazemos recomendações aqui O intuito é levar informações pra vocês De fato, né? Deste oceano gigantesco De criptoativos Então, olha só, pessoal Dando que falar aí O projeto, né? Eu achei muito top Porque tá com muita coisa entregue, né? E vem grandes novidades por aí Então, olha só Bem bacana Vamos ficar aí Antenados, né? Neste projeto Voltei aqui no White Paper Novamente Porque tem muita coisa, tá? Conheça equipe 1% pra caridade Saúde mental, ó Aqui tá todos, né? Os diferenciais do token, tá? O fornecimento de tokens Olha só 42 milhões, né? Trata-se de um token de governança Eu usei a palavra Utility token, tá? Pessoal Pra vocês verem aí, né? Tem stake também, ó O stake Que os detentores dos tokens Poderão, né? Colocar seus tokens E ganhar NFTs Olha só Em GRASS, né? Nosso token como recompensa Top, hein? Top, pessoal Diferenciado, tá? Bem legal mesmo Olha só É Ant2L NFT Ant2Rida, né? Olha que bacana aí Tem muita coisa, tá? Não é apenas um token É uma estrutura É o melhor É um ecossistema Diferenciado E o Canal Gênios gosta De trazer aí Informações pra vocês Deste projeto, tá? Então Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificações Junto ao seu celular Porque é muito provável, tá, galera? Nós vamos voltar Olha só Que bacana, tá? Yubi.xyc Barra Xertopia Tá aqui também Pra vocês verem aí Deixa eu voltar aqui No site oficial agora Olha só Que bacana, tá? Ambo tokens NFTs Exclusive Territórios Olha só Que legal, pessoal Top, né? Show de bola Muito bem elaborado Ó, o videozinho Que a gente assistiu lá agora, né? Lá no Twitter Ó, muito bem elaborado Tem aí o Play Now, né? Todos os links Estão na descrição, tá? E olha só Que bacana aí A estrutura, tá? O roadmap, ó Pra vocês verem, né? Fase 1, fase 2 Fase 3 Tem fase 3 Fase 4 Fase 5 Ó, vai até a 10, galera Aqui tá falando Dos parceiros, né? Pra vocês verem Novidades aí também, né? Atualizações Então é muito top Tá dando o que falar aí Como eu costumo dizer, né? Positivamente falando Nas redes sociais Ó, Polygon tá aqui, né? Tem a Solid Profit Tem tudo aqui, galera Show de bola Olho nesse projeto Para os próximos dias Porque está com grandes projeções É o Gênesis Vou ficando por aqui Um grande mega abraço A todos vocês E até o nosso próximo Conteúdo informativo Claro, não recomendativo Xertopia Aqui no canal Gênesis, galera Valeu! Eu vou lá Eu vou lá pro Telegram Acompanhar todas as informações E voltarei em breve Com mais novidades